E o Código Penal é tema de uma série do Jornal do Senado. Hoje, na segunda reportagem, você conhece as possibilidades em que o aborto pode deixar de ser crime. Esse é um dos pontos mais polêmicos na proposta de reforma da legislação. O atual Código Penal considera o aborto crime e aceita apenas duas exceções a essa regra. Gestações resultantes de estupro ou que tragam risco à vida da mãe. O projeto, em análise pelo Senado, também criminaliza a interrupção da gravidez, mas amplia as possibilidades em que a mulher pode decidir pelo aborto. O presidente da comissão de juristas reconhece que as alterações podem assustar em um primeiro momento, mas defende que é preciso seguir os modelos internacionais positivos. Nós não chegamos em absoluto àquilo que, por exemplo, a própria ONU tem preconizado, que aborto é uma questão de saúde pública e não uma questão de direito penal. Absolutamente não chegamos a isso. Mas ampliamos as possibilidades do aborto legal. Pelo projeto do novo Código Penal, o aborto pode resultar em pena de seis meses a dois anos. Se for realizado seu consentimento da gestante, o responsável pode pegar até 20 anos de prisão. A interrupção da gravidez será permitida se houver risco à vida ou à saúde da mãe, se a gestação resultar de estupro ou de inseminação artificial não autorizada e se for comprovada anencefalia ou doença grave e incurável do feto. Mas é a última hipótese que deve causar polêmica. O projeto prevê que a gestante pode interromper a gestação até o terceiro mês de gravidez, caso seja comprovado por médico ou psicólogo que ela não tem condições psicológicas de arcar com a maternidade. Os procedimentos cirúrgicos continuariam sendo feitos em hospitais da rede pública autorizados pelo governo. Em Brasília, apenas o Hospital Regional da Asa Sul é autorizado a fazer abortos legais. Cerca de 13 são realizados por ano. O diretor da instituição considera a mudança prevista no Código um avanço tímido. O problema do aborto no país é um problema seríssimo. É a quarta causa de morte materna. É um problema de saúde pública. Nos países civilizados que existem, o aborto é uma coisa que é direito reprodutivo da mulher, que é garantido por lei. A inclusão de mais um caso de possível interrupção da gravidez no novo Código Penal provocou reações exaltadas. E eu dou minha palavra à população brasileira enquanto presidente da Frente da Família. Qualquer coisa que viesse sob aborto não passa aqui no Senado. A Folha de São Paulo fez um levantamento ano passado e mais de 70% da população brasileira é contra o aborto. O Senado, se viesse a aceitar o Código Penal, estaria representando menos de 30% contra a maioria da posição da população que representa. A proposta divide a população. Na verdade o Brasil tarda em fazer uma legislação que permita que as mulheres decidam sobre o seu próprio corpo. Eu acho que a legislação vigente é uma legislação contaminada por sentidos religiosos, entendeu? Então eu acredito ser correto esse projeto estar tramitando e estou espero que seja aprovado. Porque afinal de contas no Brasil já existe o aborto, mas o aborto ilegal, clandestino, que acaba prejudicando a vida de milhares de mulheres. Então a melhor coisa que se faz é regulamentar uma coisa que já se pratica. As pessoas deveriam se projetar, se programar em relação a ter um filho. Então por essa razão, e bíblicamente falando, né, eu sou uma pessoa evangélica, eu não posso concordar com isso porque a Bíblia não aprova isso. Eu acho que a mulher é que deve decidir. Não o governo, não uma lei que diga pra gente o que a gente tem que fazer. Tudo que vem de contra a vida pra mim é imoral e ilegal, certo? Então é a minha opinião como cidadão. É muito melhor um aborto do que transformar uma criança num marginal, passar fome. Eu creio que é positivo, eu apoio. Eu acho errado, porque a vida humana não pode ser tirada. Dentro da barriga ela já é vida, né? O presidente da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família é contrário a qualquer possibilidade de aborto. Nem em casos de anencefalia, quando o feto vive poucas semanas após o parto. Que direito eu tenho de abreviar a vida do outro? Não há sentido nisso. Deixa eu nascer e ela vai morrer tranquilamente. O senador Mozarildo Cavalcante pensa diferente. O parlamentar defende que além dos casos previstos na legislação atual, a descriminalização do aborto de fetos anencefalos esteja no novo código. O Supremo Tribunal Federal já havia decidido no mês de abril que a interrupção da gravidez nesses casos não deve ser considerada crime. Como obstetra, tive a experiência desde os bancos escolares e na prática de que o feto anencefalo não é viável. Segundo a ONG Católicas pelo Direito de Decidir, a criminalização do aborto provoca 602 internações diárias de mulheres por infecção, 25% dos casos de esterilidade feminina e 9% dos óbitos maternos. Mais de um milhão de abortos clandestinos são realizados por ano no Brasil. Números que para esta assessora técnica de uma ONG que defende os direitos das mulheres seriam bem menores se o aborto deixasse de ser crime. Hoje você tem uma legislação que criminaliza as mulheres, mas quem sofre mais os efeitos da criminalização são, obviamente, as mulheres pobres, em sua maioria negras e jovens, que não têm condições de, como algumas mulheres, que há relatos, fazem, é de procurar clínicas clandestinas ou mesmo sair do país e realizar o procedimento onde o aborto não é criminalizado. São questões polêmicas que envolvem a diversidade cultural de um país, política, religiosa, filosófica. E o parlamento é, essencialmente, a casa da elaboração das leis e a casa que vai refletir todos esses anseios da população através dos seus representantes legais. Amanhã, na terceira reportagem da série sobre o novo Código Penal, mais uma proposta polêmica, a descriminalização do uso de drogas. Na página da TV, na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado.